Muita gente atendeu ao seu convite, tá com a gente no Troca de Passes. Aqui comigo, o Rodrigo Coutinho e o Henrique Fernandes. Pra gente falar, evidentemente, do Botafogo, campeão da Libertadores, né? Parabéns a essa torcida alvinegra, uma delas sairia hoje coroada do Monumental de Nunes. E o Botafogo ficou com a vitória por 3 a 1 e com esse título inédito. Boa noite, Coutinho. Fala, Barreto. Boa noite pra você, pro Henrique, pessoal de casa. Assim, acho que foi um título com um roteiro meticulosamente programado pro Botafogo dar várias respostas nessa partida, por tudo que aconteceu. É claro que um torcedor do Botafogo gostaria de acompanhar um jogador seu sendo expulso na primeira final de Libertadores da história do clube com menos de um minuto, né? A expulsão do Gregorio aconteceu muito cedo, mas o Botafogo mostrou que é um time mais organizado, mesmo com a menos, foi melhor que o Atlético durante todo o primeiro tempo, conseguiu se defender bem e mesmo assim ainda ser agressivo com a bola, ser agressivo também na marcação, às vezes até subindo o bloco de marcação em uma situação muito complicada, né? Com um jogador a menos é mais difícil de você fazer isso. E sustentou ele na segunda etapa com grandes atuações individuais. A gente vai falar um pouquinho mais do jogo, mas acho que de início é isso. Parabéns ao Botafogo e certamente o cenário do que foi a partida deixou a torcida ainda mais orgulhosa daquilo que foi essa conquista. Vamos falar também dos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Dandano, o senhor que está aqui, há pouco está de volta. Ele, Paulo César Vasconcelos, Felipe Bassos, para falar do empate do Vasco com o Atlético Coeniense, outros resultados importantes nessa rodada. Mas é claro que o que fica do dia de hoje mais importante é a conquista do Botafogo e a bronca da torcida do Atlético, né, Henrique? Eu não vi o seu time reagir a uma situação dada de bandeja ali com um minuto de jogo. Exatamente. Primeiro, boa noite, Barreto, Coutinho. Estamos juntos, primeira vez, é o primeiro programa, né? É isso, pra mim também, um prazer, cara. E boa noite a você que está nos acompanhando. Cara, o jogo começou às 5 da tarde. Às 4h59, o atleticano imaginava uma coisa e talvez lidasse bem, até com uma derrota na final. Ele tinha o sonho de vencer, mas talvez lidasse bem. Às 5h02, vamos colocar assim, quando sobe o cartão do Gregory... Às 5h03, estava tudo resolvido. A expulsão já não tinha mais nenhuma dúvida, né? O jogo ia continuar com 11 contra 10. Era uma injeção de ânimo no atleticano que virou uma queda dolorosa. É uma derrota que não estava no script, mas estava dentro de um cenário admissível porque sabia-se da dificuldade do jogo para o Atlético, que vem numa fase ruim. O Botafogo vem numa fase muito boa. Mas quando a oportunidade se mostrou e o Atlético entregou essa vantagem no primeiro tempo por fazer um jogo muito pobre, de pouca oportunidade, em que ficou muito claro o pobre repertório ofensivo desse momento do trabalho do Milito, e ainda cometeu erros defensivos como esse que a gente está vendo no gol do Luiz Henrique. Como pênalti cometido pelo Everson, uma desconexão entre ele e o Arana. E aí quando você vai para o intervalo 0-2, tendo um homem a mais, cara, a derrota ganha outra conotação. A avaliação tem que ser diferente, porque a oportunidade se pôs, ela se mostrou. Acho que não há dúvida sobre a penalidade, né? Isso até que o campo poderia ter marcado. O árbitro precisou ser alertado pelo VAR. E aí o segundo tempo traz o Atlético fazendo um jogo até digno, em que algumas mexidas do Milito deram ao time um pouco mais de qualidade ofensiva, mas era assim, repertório pobre, muito cruzamento, muita dependência do Hulk, mesmo com um gol cedo do Vargas. E reacendeu ali uma esperança. O Botafogo conseguiu controlar muito bem o ímpeto que o Atlético teve para buscar um empate. E aí no fim o gol do Júnior Santos. Acho que foi justo o resultado, não há o que questionar. E o que dói para o atleticano, e vai pesar na avaliação sobre o trabalho do Milito em 2024, é que o time chegou sim, a dois sinais, e não se chega à toa. Tem que ter trabalho, tem que ter eficiência, mas perdeu os dois sinais de forma merecida. Na Copa do Brasil, o Flamengo foi claramente superior, e hoje mesmo, contudo, a favor a partir do vermelho para o Grégory, o Botafogo foi superior em campo, sobre executar melhor suas ideias, sobre resistir bem, e sair merecidamente com a taça. O Atlético fez três jogos decisivos, três jogos de final. Jogos decisivos foram vários, porque jogos de semifinal e outras também são decisivos. Mas fez três jogos pelas finais dos campeonatos que disputou, e não teve, em nenhum desses três jogos, não deu ao seu torcedor a ilusão de que em algum momento venceria. Verdade. Acho que o primeiro tempo contra o Flamengo, o segundo jogo, é um jogo equilibrado, mas mesmo assim, era um Atlético que às vezes levava perigo, mas cedia muitas chances ao Flamengo em contra-ataque, e como você falou, Barreto, em nenhum momento daquele jogo, a gente olhou para o jogo e falou assim, o Atlético vai conseguir reverter essa vantagem que o Flamengo construiu, ou o Atlético vai sair na frente, porque esse gol é iminente. Isso não aconteceu hoje, mesmo com um jogador a mais no primeiro tempo, a dificuldade foi imensa, né? A gente pode contar aqui as jogadas de perigo do Atlético, dois chutes de fora da área do Hulk. O Atlético não conseguia entrar na área do Botafogo, não conseguia... Isso no primeiro tempo. No primeiro tempo. Conectar os passos. No segundo, o Vargas teve lá a chance... De duas bolas para o Vargas. Eu acho que tem duas coisas que explicam a mudança do jogo no primeiro tempo. Um é um gol com um minuto de jogo, é claro que isso dá muita moral para o time, e é claro, deixa a outra equipe durante alguns instantes insegura, e também desgastada por todo o cenário do jogo, e a ida do Hulk para o lado direito, que é uma coisa que já aconteceu contra o Fluminense na Copa do Brasil, e ele fez a diferença por ali. E o Hulk no primeiro momento bate ali com o Alex Telles, que estava pendurado com o cartão amarelo, e o Telles não consegue fazer um embate físico, porque está receoso de mais um vermelho para o Botafogo. Acho até que o Arthur demora a colocar o Marçal no jogo, e quando o Marçal entra, equilibra um pouco mais o setor, o Hulk se desgasta também, né? E por falar em demorar a mexer, né? A gente vai contar a história desse jogo por uma decisão, passando por uma decisão de não mexer no time, né? Sim, sim. A gente esperaria de um treinador aqui no Brasil, né? E quando eu digo esperaria de um treinador aqui no Brasil, é porque os treinadores fazem, e porque também o torcedor, o jornalista, todo mundo acha normal que se faça, né? Está com um a menos, tira um atacante. E recompõe com a posição do cara que foi expulso. Se é um lateral para um lateral, se é um zagueiro para um zagueiro. E o Arthur Jorge resolveu manter o time como estava. E ainda acho que ele dobrou a aposta. Porque se a gente olha o que ele fez, ele traz o Marlon Freitas para jogar na linha de zagueiros, o Marlon Freitas vira um zagueiro, o Botafogo passa a jogar com uma linha de cinco. O primeiro volante do Botafogo no jogo passou a ser o Savarino. O Savarino defendia a frente da área, com o Luiz Henrique dobrando pelo lado direito com o Vitinho. E até a gente conversava no camarim, né, Henrique? Se você observou bem, às vezes o Luiz Henrique fechava uma linha de sete. Porque ele acompanhava a varanda, ele descia com a varanda. E tudo isso cobrou um preço, né? Sim. Se o Botafogo vai para uma prorrogação... Não, esquece. Vai sem ninguém, né? Vai sem ninguém. Porque ele já tinha tirado o Luiz Henrique... E um desgaste de terça que o Atlético não teve. O Savarino é...